Olá, aluno e aluna do terceiro ano, meu nome é Maria Alice e hoje nós vamos falar sobre tipo textual e gênero textual. Mas antes disso, eu gostaria de cumprimentar a Vânia. Tudo bem, Vânia? A Vânia vai nos acompanhar nessa aula aí, então vamos lá. Tipo textual, gênero textual. Bem, antes eu vou fazer a leitura de uma crônica do Bruno Palma e ao final dessa leitura nós vamos discutir essas questões aí de tipo textual e gênero textual. Vamos lá. Mamões e casamento. Faz um tempo minha esposa tomou a missão de colocar frutas no meu café da manhã. Outro dia, uma tarde chuvosa, saí do trabalho e passei no mercado para comprar alguns mamões. Na banquinha, achei só uns poucos e todos meio feios. Garimpei, escolhi os mais apresentáveis e acabei conseguindo três, cada um com algum defeito pequeno. Na manhã seguinte, cortei o primeiro em dois, uma metade com umas marcas de batida na casca e a outra perfeita. Comi a parte pior, tive de jogar uma colherada no lixo e deixei a melhor sobre o balcão da cozinha. Mesma coisa fiz na segunda manhã com o segundo. O último que sobrou na geladeira tinha uns pontos pretos. Virei-o na prateleira de um jeito que escondesse as manchas. Pois hoje, dia do último mamão, minha mulher acordou mais cedo. Normalmente eu levanto meia hora antes e quando eu saí do banho, ela já tinha tomado o café da manhã e cantarolava no quarto. Fui para a cozinha e estava lá o meu cereal, o leite, o pão, os frios e uma metade do mamão. Na hora, lembrei dos pontinhos podres e virei o bendito para ver, imaculado. Minha esposa acabara de ficar com um pedaço ruim. Pegando a colher, me senti meio culpado por não ter ido à cozinha antes que ela. Mas no segundo seguinte, pensei que isso seria negar que ela também pudesse fazer algo por mim. Imagino que tenha ficado feliz por ter saído da cama mais cedo para descobrir a parte ruim do mamão e escondê-la de mim. A mesma alegria silenciosa que eu tivera nos dias anteriores. Porque, no fundo, um casamento é isso. Oferecer ao outro sempre a melhor metade. Que bonito, não é? E aí, aluna e aluna do terceiro ano, eu acho que essa crônica aqui, daqui a pouco eu vou falar com mais calma, ela nos traz uma lição. Às vezes, não é só uma situação de marido e mulher, mas nos nossos relacionamentos com o irmão, com a mãe, com os colegas, com os parentes. É a gente oferecer ao outro a nossa melhor metade mesmo. A gente sabe que há dias ruins, que a gente está mais nervoso, mais nervosa. Mas a gente não precisa descontar no outro as nossas frustrações. E essa crônica aí traz isso de uma maneira muito leve. Então, agora sim, a matéria. Vamos lá. Bom, gente, a crônica é um gênero textual. Ok? A gente já até comentou sobre isso em outras aulas. É um gênero textual. E aí, eu tenho um gênero textual curto, eu li a crônica toda. A crônica, normalmente, ela fala dos acontecimentos do cotidiano, corriqueiros, mas sempre a partir daquela narração, a gente ter ali uma lição de vida. O que nós acabamos de ver nessa crônica do Bruno Palma. Nós temos essas ações aí dos personagens, no tempo, no espaço. Como eu disse para vocês, a crônica, ela pode vir em vários veículos, como jornais, revistas. Ok? Então, nós vimos o gênero textual crônica. Agora, qual é o tipo? O tipo é uma estrutura narrativa, porque tem elementos da narração, as ações, das personagens, um determinado local, um determinado tempo. Então, vocês viram? O gênero é crônica. O tipo textual, narrativo. Vamos para mais um exemplo? Ah, antes do exemplo, outros tipos de gêneros textuais narrativos. A gente tem o romance. Olha, não confunda romance com a historinha de amor. É o gênero narrativo, uma história mais complexa, mais densa, envolvendo as personagens. Ok? A novela, não confunda novela com telenovela. A telenovela passa na televisão. A novela também é o gênero narrativo. Um texto, um livro ali, o gênero narrativo. Contos, contos de fada, fábulas, lendas e outros mais. Eu trouxe só alguns exemplos. Existem, numa aula dessa aí nós falamos, existem uma infinidade de gêneros textuais. Não dá para a gente enumerar tudo aqui, não. Agora sim, um exemplo. Olha, aqui eu estou com uma receita. Nós já trabalhamos receita nas nossas aulas. Nós vamos observar que a receita, ela tem uma parte que ela é descritiva. É justamente o momento em que tem a lista dos ingredientes. Ah, uma colher de açúcar, uma farinha, não sei o quê. Está descrevendo, dando detalhes. E ela tem uma parte que ela é um texto injutivo, ou seja, está falando como fazer. Coloque a manteiga, misture a farinha, põe uma pitada de sal. Olha, ele está ali te instruindo, te orientando. Então, olha, mais uma vez, nós vimos o gênero textual é receita. Ok? E quais são os tipos que nós encontramos? Ah, eu encontro o texto descritivo, eu encontro o texto injuntivo. Ok? Interessante, né? Vamos ver que outros tipos de gêneros textuais vamos encontrar. Aqui eu trouxe uma, antes, eu trouxe uma, é, um conceito, né? Então, o texto descritivo, ele vai enumerar características próprias dos seres, coisas, cenários, ambientes, costumes, impressões. Então, ele está enumerando, ele está detalhando, ele está caracterizando. É o texto descritivo. E agora sim, os outros exemplos. Biografia, o currículo. Olha o currículo, gente. Você, olha o que você faz no currículo. Você coloca, você enumera as suas características profissionais, você enumera as suas características escolares, acadêmicas. Está vendo? O currículo, ele é gênero, né? Textual, descritivo. Lista de compras, três laranjas, dois abacaxis, um limão, o cardápio. Você está lá, está os detalhes, é, anúncios classificados. Agora, o conceito do texto injuntivo. Tem um nome feio, né, gente? O texto injuntivo é chamado também de texto instrucional, né? Ele vai indicar uma ordem, é, uma orientação. E aí, já vamos observar, no caso da receita, coloque isso, coloque aquilo, misture o verbo no modo imperativo, porque é o modo, né, da ordem, do conselho, da proibição, ok? Outros exemplos, olha. Propaganda, é, bula de remédio, manual de instrução, regulamentos, cláusulas de um contrato, leis, lei, lei, gente. Fala, faça assim, não faça assim, se você não fizer assim, olha, tem essa penalidade, tem essa sanção, está vendo? Então, lei. As propagandas, gente, é um gênero bem complexo, então, ele pode, ela pode mudar muito, pode aparecer outros elementos, como a gente, é, já viu no caso da receita, né, que apareceu mais de um tipo textual, tá? Bom, vejamos mais um exemplo. Quando lançou o álbum Amarelo, em 2019, Emicida prometeu uma sequência de conteúdos multiplataformas, como o complemento do disco, que incluíram coisas como o projeto Amarelo Prisma, lançado em maio. Agora, um novo conteúdo chega ao público na forma de amarelo. É tudo para ontem. Documentário lançado pela Netflix, com realização da Laboratório Fantasma, produção de Evandro Fiotti e da direção de Fred Ouro Preto. Assim como o álbum, o documentário é calcado na sensibilidade e, enquanto dá uma aula de história sobre a contribuição da comunidade negra na cultura brasileira, também mostra o processo de produção do disco e do show de Emicida no Teatro Municipal de São Paulo, que aconteceu em novembro do ano passado. Segundo Emicida e Fiotti, o filme foi pensado com a base no triângulo amarelo, mais samba, mais modernismo, que cria uma linha de raciocínio que passa por arte, política, astrofísica e outros temas. Eu vou dar uma parada aqui. Uma coisa interessante é a questão de datas. A gente observa que quando ele fala no novembro do ano passado, aí nós vamos ter que ir lá na revista ou nesse portal, no site, para a gente ver quando foi a publicação, para a gente poder saber. Esse texto aqui, que daqui a pouco eu vou contar que é resenha, esse texto, ele foi publicado recentemente, então é referente a 2025, ok? Então vamos falar desse texto. Esse texto é uma resenha crítica. A resenha crítica, né, é um gênero textual que vai analisar um objeto cultural. Eu chamo de objeto cultural livros, discos, documentários, filmes, séries. Então é o gênero textual é resenha, resenha crítica. E aí a resenha é um texto opinativo. Vocês viram em vários momentos a opinião de quem produziu o texto. Ele está mostrando ali o entendimento dele sobre aquele objeto. A resenha crítica, ela é formadora de opinião. Muitas pessoas, às vezes, leem uma resenha para poder depois ler um livro ou assistir a um filme, ok? Bem, então nós temos a resenha crítica. O gênero é textual. E aí nós vamos ver que nós encontramos o texto informativo, que ele traz uma informação. Ele é descritivo, porque ele fala como encontrar esse documentário. Ele vai ali enumerar as características e vai trazer a opinião. É aquilo que nós comentamos. Um gênero textual, ele pode conter vários tipos textuais. Outros gêneros, argumentativos, dissertativos, ou dissertativos argumentativos, que vão expor uma ideia e argumentar sobre elas. Textos parecidos com uma resenha. Gêneros. Então vamos lá. O editorial, a carta de opinião, o artigo de opinião, o ensaio. Todos esses textos têm essa característica de expor e depois argumentar, trazer essa opinião. Bom, para finalizar, vamos para mais um gênero. Emicida. É fundamental que a gente consiga resgatar a positividade. Em um novo single com Ivete Sangalo e segundo o livro infantil, o rap reforça o trabalho que busca inspirar diferentes públicos. Num momento como esse, em que a gente vive em meio a uma pandemia e o obscurantismo, qual é a importância de trazer mensagens positivas e resgatar em algumas pessoas a força dos sonhos? Vocês observaram que aqui a gente tem uma pergunta. Bem, e aí eu tenho a resposta. A resposta do Emicida. Bom, sou adepto da filosofia de que para baixo todo santo ajuda. Então, a gente já está atravessando um tempo desesperador e desafiador. É fundamental que a gente consiga resgatar a nossa positividade, porque sem ela e sem uma relação otimista com a realidade, a gente não vai conseguir sair desse buraco. A esperança vai nascer disso, sacou? Não é nem a importância. É essa urgência de a gente conseguir compartilhar alguma positividade. Se você observar essa música, tanto em termos de arranjo quanto de letra, ela tem uma atmosfera do sol nascendo, sabe? E o sol vai nascer amanhã. E é como um ditado africano que diz, não importa o quão densa seja a noite, depois dela o sol sempre vem. E isso a gente faz quando compartilha uma energia positiva como essa. Bem, gente, aqui está lá no site, tirei do correio brasiliense, é uma entrevista. O gênero textual é entrevista. E aí, dentro da entrevista, nós vamos ver que ela é informativa. Nós vamos ver que a entrevista é caracterizada por isso. uma pergunta, né, do entrevistador e a resposta, né, do entrevistado. Vocês viram ali, o Emicida respondendo sobre a questão da positividade. Então, as entrevistas estão vinculadas em jornais, revistas, na internet, na televisão. Aqueles programas de talk show são programas de entrevista, ok? Rádio, entre outros. Então, outros tipos de texto, né, expositivos, né, que vão expor determinada ideia por meio desses recursos, né, a definição, a conceituação, a informação, como nós vimos na entrevista. Seminários, palestras, conferências, enciclopédias, verbetes de dicionário. Então, eles vão, né, expor essa determinada ideia. Bem, gente, olha, nós vimos então hoje essa questão dessa diferença entre tipo textual e gênero textual. Nós vimos que os gêneros textuais são inúmeros. E os gêneros são inúmeros, né? E os tipos nós vamos ver que são narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Então, os gêneros textuais são inúmeros. Os tipos textuais são esses que nós acabamos de ver. Bem, nós vamos ver que os gêneros textuais, como eu disse, eles serão classificados conforme essas características, né, que acabamos de ver. E qual é o papel do gênero textual? O papel é promover essa interação entre os interlocutores, ou seja, emissor, receptor, tá? E nesse determinado discurso, ok? Bem, terceiro ano. Ficou claro aí a diferença de tipo textual e gênero textual? Eu espero que tenha ficado. Se não ficou, se liga no Tira a Dúvida. É só mandar a sua dúvida que nós vamos responder, ok? Bem, para essa aula de hoje, eu consultei alguns sites, o site de toda matéria. Consultei também lá o blog do Bruno Palma, que tem outras crônicas também. E eu acho que vale a pena você conferir. Eu agradeço a sua presença e aguardo na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho